Francia Omar, de 64 anos, descobriu que tem valores a receber de uma conta esquecida há anos. Cerca de 140 reais. Não é muito, mas ajuda. Eu não tenho nenhum plano para esse recurso. Dá para sair para almoçar, então, com a família. Ah, no máximo, né? Num restaurante bem modesto. Ele está entre os 28 milhões de brasileiros nascidos ou com empresas criadas antes de 1968, que tem até o dia 11 de março, para resgatar valores deixados para trás de instituições financeiras de todo o país. Era um dinheiro que estava esquecido, estava perdido, na verdade, e ressurge através de uma decisão do Banco Central, medida, talvez, do governo federal, que faz com que esses valores sejam resgatados. E aí, torne para a sociedade novamente. Nesta etapa, 4 bilhões de reais devem entrar nos próximos dias em contas físicas e jurídicas. Os valores transferidos em média para cada conta não são altos, mas prometem aquecer o comércio. Economistas pedem cautela. O momento não é para grandes despesas, né? Eu acredito que a contenção nesse momento seria ideal. Seria bom que pagasse as dívidas, né? Aquelas que estão realmente passando por dificuldades. Para saber apenas se há valores esquecidos, é preciso acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br, com o CPF e data de nascimento. Para ter acesso ao valor a receber e solicitar a retirada na data agendada, é necessário fazer o cadastro com dados pessoais para ter um login de acesso. O banco terá um prazo de 12 dias para devolver o dinheiro por Pixie ou outra modalidade bancária.